Ai ai, que belo dia, não é meus amigos? Nada melhor do que assistir a comida enquanto come o MK Alguém me ajuda, pelo amor de Deus, eu não estou cozinhando, minhas vozes não param Galera, é o seguinte, eu tenho muitas informações chocantes pra falar aqui com vocês Isso mesmo galera, a Mob Entertainment anunciou em sua rede social o X Não galera, não é esse site que vocês estão pensando, parem de serem mentes poluídas, pelo amor de Deus Ok, ok, continuando A Mob vazou na rede social uma imagem que mostra o Huggy em uma praia fazendo cosplay de baiano E tá bem gente, que tem um canal no YouTube que se chama Mocha Games TV Um canal do YouTube que só posta vídeos relacionados ao conteúdo de Pop Playtime E um dos seus vídeos que ele postou em seu canal foi um vídeo de gameplay do capítulo 4 de Pop Playtime Infelizmente galera, essa gameplay não é oficial, então ela foi feita por um fã Então vai ser nesse vídeo que eu e vocês vamos estar analisando a imagem do Huggy Ugi E também do vídeo da gameplay de Pop Playtime capítulo 4 Então eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo E sem relações, let's board on Bom gente, já botamos aqui e como vocês podem ver já estou aqui na tela Pra poder analisar a imagem do Huggy Ugi em uma praia, tá galera? Então bora fazer a análise completa Bom, como vocês podem ver aqui gente, realmente é o Huggy Ugi fazendo cosplay de baiano Tomando uma cervejinha daora aqui, tá gente? Em uma praia, tá gente? Depois ele tem ido de arrasta pra cima no capítulo 1 de Pop Playtime, tá gente? Então como a gente pode ver aqui nos detalhes, tá gente? Que aqui mostra várias coisas aqui de praia que também são muito importantes, tá gente? E aqui mostra o que? Não sei Uma pirâmide aqui né, no caso que parece que tem uma muralha aqui em volta, tá gente? Uma pirâmide aqui de areia, tá gente? Então realmente isso mostra, aqui mostra também as toalhas Aqui mostra também um folheto que parece que realmente é um folheto né, no caso Aqui eu não sei o que realmente pode ser né, tá tudo em inglês né, no caso Não sei se realmente é alguma coisa importante Aqui também, um outro folheto aqui também que tem umas duas mãos Não sei se é algo sobre amizade ou algo do tipo O radinho aqui também Um outro folheto aqui também que eu não sei o que é, o que pode ser né, no caso O que pode significar também porque ele tá tampado Aqui também tem o pano aqui né, pra poder ficar em cima da areia, a cadeira O Huggy Oggy, o Huggy Oggy aqui todo feliz né, com o copinho aqui né, ele tomando um uísque bem daorinha Beleza? A bola aqui de praia Algumas pá aqui de brinquedo né, que bem claro Que eu acho que deve ter usado aqui pra poder fazer esse castelo de areia né, no caso Essa boia aqui desse dinossauro que também foi de arrastas pra cima No capítulo 2 de Popping Time, tá gente? Então é isso que a gente pode ver aqui e analisar, tá gente? Mas a única coisa que realmente me chamou muita atenção é aqui nas pernas cruzadas aqui do Huggy Oggy Porque ele tá com a perna cruzada fazendo o número 4 Então isso realmente pode ser confirmado que essa imagem é do capítulo 4 de Popping Time, tá gente? Lembrando, ele está fazendo o número 4 Não ficando de 4 Bom, é isso que realmente pode ser analisado, tá gente? Que essa realmente é uma imagem oficial de capítulo 4 do Popping Time, beleza? Mas enfim galera, já fiz a análise dessa imagem Agora, sem relações, bora pro react né, do vídeo da gameplay de Popping Time, tá gente? Que no caso foi feito por um fã Mas talvez, a mob, talvez, quem sabe colocou alguma coisa escondida no vídeo A gente nunca se sabe Então, bora reagir pra logo em seguida fazer uma análise completa Das informações que foram aparecendo na gameplay do capítulo 4 de Popping Time Opa galera, já começou aqui Então vamos ver como que vai ser, tá? Tá, é o cara com o arquivo do Popping Time capítulo 4 Com a imagem de um cachorro, parece, preso em uma grade, né? Eu acho que é isso né gente, tá? Ele clicou no executável, então tá abrindo o jogo Vamos ver então, tá? Ah, entra o da Mob Entertainment, claro Beleza, com a logo dela Legal Tá, com sons de fundo do capítulo 3 de Popping Time, né mano? Caraca Tá, colocando um aviso que pode ter flashes altos, né? Sons estourados Opa! Opa, opa, opa Vamos pausar aqui rapidinho, tá gente? Que temos coisas aqui pra poder ver, tá gente? Olha ali ó, é Disciples of the original Tá, que isso aqui não é nada original, né? No caso Depois já quis ser morta, né? No caso, eu acho que é isso, né? Depois já quis ser morta Você entra mais no abismo O que você vai fazer logo em seguida? Não sei Eu acho que deve ser isso, né? Com esse monstrão grandão aqui Que parece muito o Catnap, né? Parece que realmente é um gato Só que em forma de pessoa, né? Não sei que monstro é esse Mas aqui tá as opções também, ó Sai do jogo Créditos Configurações Replay Não sei o que é replay New game E o continue Beleza Capítulo 4 Enfim, é isso mesmo Tá, bora continuar Beleza Então bora lá Tá, então é isso, tá gente? Eu vou começar a analisar Enquanto eu fico assistindo, tá gente? É, tá Isso aqui eu só tava mostrando o menu, né? Vamos avançar um pouquinho mais pra frente Vamos ver se a gente consegue Tá Aqui é quando ele clicou no play, né? É, quando ele clicou no play, né? No new game eu continuo, né? Não sei muito bem Tá Beleza, então Um alerta, né? Um sinal vermelho, parece? Tá Eita Tá O personagem acordou E uma salinha E a porta ficou começando, tá? Pegou energia Abriu a porta Parece que tava trancado Camão azul e camão roxa, tá? Nossa, o lugar todo destruído Nossa, uma caveira ali também, né? Parece que uma pessoa que morreu Tá, entrou no duto Beleza Tá, pegou ali também A energia Colocou, tá? Nossa senhora, cara O lugar tá todo destruído, mano Tá, beleza Beleza E parece que era a Pop conversando com ele, sabe? Tá, pegou a energia do corpo também De um esqueleto, de uma pessoa, tá? Ó o dinossauro também Que a gente já tinha visto também na imagem vazada, né? No caso Beleza Tá, colocou E abriu no portão No caso, a imagem dos personagens aí em cima também, né? Eita, mano Vocês viram? Meu Deus Tá Calma Nossa senhora, tá? Então era o... Meu Deus do céu É muita informação, tá? Bora voltar aqui pra trás E pausar no momento exato Que apareceu aqui Sendo puxado, tá? Gente Vamos voltar aqui pra trás Porque eu também vi aqui na parede É aqui mesmo, tá, gente? Eu vi aqui na parede aqui Também os personagens aqui, ó No caso, ó Pera aí que eu vou pausar bem aqui, né, gente? Vou pausar bem aqui pra vocês verem, beleza? Bom, gente Já voltamos aqui E olha aqui, tá, gente? Na parede, quando ele tava abrindo o portão Apareceu aqui, ó Box Boo O cachorrinho aqui Que eu esqueci o nome Que é Dog e alguma coisa O Hug-Hug E a Mom e Long Legs, tá, gente? Que no caso apareceu Esses quatro aí, beleza? Tá E depois, logo em seguida Apareceu aqui também, né? No caso aí, ó Ó, como vocês podem ver aí, ó Vou pausar bem no momento exato, tá, gente? Aí, ó Ó, aí, ó Apareceu também, né? No caso, o... O Catrap sendo puxado, né? Na sua forma diferente, né? Todo esquelético, né? No caso Não entendi muito bem Mas ele tava sendo puxado Por alguma coisa O que era exatamente Não sei Mas, enfim Bora continuar, tá, gente? Vamos ver o que tem mais Na frente aí, beleza? Então, bora lá Aí, ó Ele passou pela porta Happy Bunny Alguma coisa Ah, Poppy, mano Olha a Poppy Tá 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 Com a musiquinha Beleza Tá, tá falando alguma coisa Infelizmente, eu não sou fluente em inglês, tá, gente? Me desculpe Mas, enfim Tá Beleza Sei lá Eu acho que ela tava contando alguma coisa Algo assustador Sei lá Não sei Eita Tá, ela entrou meio que num... Ah, então eles vão continuar juntos Beleza, né? Tá, o jogador sentou, né? No caso Meio que é um trenzinho, sabe? Tá, eles tão continuando E aí, apareceu um... Um telefone ali no canto, né? No caso, ó Aí, galera Apareceu aqui o telefone, né? No caso Apareceu aqui o telefone aqui Meio que apitando, sabe? Parece que alguém tava ligando, né, mano? Olha que da hora, gente Mas, enfim Apareceu esse telefone, tá, gente? Então, bora continuar aqui, tá? Bora Tá Aham Tela de load, tá? Carregou o jogo Boa Tá, eles chegaram Tá, beleza Então É, tem um telefone ali no canto Tocando mesmo, né, gente? Ainda tá tocando Será que eu... Eita Ah, tá Pra se comunicar junto com a Poppy Que da hora, mano Mostrando como que é o lugar Caraca, mano Tudo destruído Meu Deus Olha isso, mano Olha isso, galera Ih, parou Ih, deu problema Nossa, não Não de novo Ih, caíram Tá, continuou Eu acho que deu problema E aí a gente caiu Tá, eita Nossa Ah, tinha que passar correndo Pra não dar problema Tá Little Skittle Tá E aí tá com a mão vermelha também Meio que um relógio ali Sei lá Não sei o que é Ah, falando do lugar, né Que ela tá completamente sozinha Parece Tá Alguém parece que está me assistindo Deve ser algo do tipo Sabe Tá Ai, Aloni Porque eu sou sozinho Nossa, ela tá louca, mano Tá Mano Eu odeio esse lugar Caraca, velho Mano do céu Ela ficou brava Tá Eita Caraca, mano Tá Foi num lugar assim de brinquedo Tá Aparecendo o Hulk e o Hulk Todo mofado Aparece ali, né, gente No caso Beleza Tá, a porta tá tancada Tem outra porta ali Ah, pegou um negócio ali Que é a chave, né Ah, era a chave Ah, tá Beleza As estrelas Tá Eita Uma alavanca Puxou Ah, uma raposinha ali Tá bem no botão É essa aí mesmo Uma raposinha, né No caso, vamos ver Ah, é o Fony Fox Tá, é o É o Fony Fox Hum Quem é você No caso Caraca, velho Tô noto pra você Venha fechar O quê? Caraca Tá Entrou Pra poder continuar Beleza Tá O Fony Fox A Little Skitty E a O Fony Fox No caso Os dois aí No caso, né Beleza Eita Mostrando um beco Tá Eita Alguém ali na porta Nossa Mano, será que Será que não é a raposa? Será que não é ele, gente? Cês viram? Parece realmente No formato que parecia a ele, mano Será que é ele? Eita Mostrando meio que uma prisão Tá As vozes Que isso? É ele mesmo Fony Fox Fony É o Fony Fox Meme Mas eu tava podendo Andar no lado de fora O Huggy Wuggy Mano, o brinquedo Sem a cabeça Você pode me ajudar? Você pode usar essa Grab Pack Pra poder abrir a porta Nossa, gente Meu Deus Tá Playtime Seou Beleza Ah Mostrando agora Tutorial no caso da mão No caso Mano, cês viram? Era o Fony Fox Então ele Nossa, ele vai tá Mas ele já tava fora Da cela dele Não tava? Eita, mano Eu acho que tá fazendo Alguma jogada estranha Tá É Contra esse Fusivo aí Em certos lugares Pra poder fazer agora A fabricação da mão No caso Ah Você Com essa mão primeira Você pode ser puxado Pra alguns lugares Ah, que da hora Ah, mas toma cuidado Pra você, né? Não morei assim, né? No caso Obrigado Use ela Dash end Com Cuidadosamente, né? No caso Pra que? O que significa Tempo para Playtime Né, mano? Caraca Tá, então O Fony Fox É ali vivo, né? No caso Meu Deus do céu, mano Caraca Gente Beleza Então, mano Então, acho que ele realmente Vai ser algum Bicho imigrável Pra nós Eu acho Não sei muito bem Tá, tem uma Também visão ali Eita Uma fita Tá, o jogador pegou Colocou pra poder Reproduzir Tá O que você vai ver Eita, mesmo vídeo Eu acho Não, agora é diferente Eu acho, né? É, mostra o vídeo Como que seria a apresentação Ali da mão, né? Ah, a mão que a gente Tinha visto antes Ah, tá Nossa, então as cenas Mostram meio que antes Mostram meio que depois É difícil seguir a ordem Cronológica, sabe? No caso, né? Mas tá, essa mão aí Pegou, né? No caso Beleza Tá É, mostrando o vídeo Que a gente já tinha visto No caso, né? Mas mostramos que Seria na visão fora Sabe? Mas caraca Mostrando tudo, tudo real Mas caraca, gente Genial, mano Apareceu o Fone Fox, velho Pelo amor de Deus Tá Ah, olha que da hora, gente Fomos puxados pela mão aí Tá, gente? Caraca, mano Beleza Tá Ok Avançou ali Com o Catarse do Hug Agora tá com uma outra mão Que é meio que de pistolita, né, mano? Eita Ah, um boxe boom, mano Ali Tá bem, mano Caraca Tá, um catarseiro ali Um boneco Ah, Poppy Venha, rápido Caraca Que isso? Ela foi fritada Mano Que que é esse bicho? Tira as mãos É um protótipo diferente Ih, continuou Mano Trocando as vozes O Catnap na cabeça E o Huggingo ali, mano Mano Meu Deus Caraca, mano Você matou todos e tal Você matou todos e tal Novo Grab Pack? Vamos começar Me jogou lá embaixo Eita, com o pôr aqui assim De construtor? Caraca, que fofinho, mano Mano, é um experimento Mano, que protótipo é esse, cara? Caiu Meu Deus Tá, e tem uma Grab Pack ali No caso, pra ele poder utilizar Alguma coisa Meu Deus Nem fodendo Que é o chefão E agora, velho? Ele precisa da mão verde Tá Usa a máquina Ah, pra poder colocar ali isso Tem que usar Tem que usar Parece que já tá usando Meu Deus Olha como que ele é, velho Ah, ele pegou Matou Mano Então esse é o game off dele, mano Caraca Get up Acorde Você precisa ficar vivo Mano Que genial, cara Meu Deus É um novo tipo de protótipo, cara Que que é isso, mano? Meu Deus Bobby Burr Eu lembro de você Eu gostava de você Mas agora Eu me tornei Um terrível Um terrível monstro Eu não posso suportar Eu estou completamente Sozinho Parece que é realmente Um catnip Só que um ursinho Sabe? Caraca, velho Parece que tá sendo alimentado Por alguma coisa Por esse cabo ali Sabe? Nossa, cara Você tá vendo o poder verde? Use para abrir a porta Saia daqui Eu Eu não posso sair agora E nunca mais volto aqui Eu estou seguro aqui Ou você não está seguro aqui Mano Que triste, cara Mas aí vai desligar ele? Ah, não Teve que matar Muito obrigado Ele tava sofrendo O Bobby, cara Nossa Que triste, mano E acabou, gente Foi por aí Acabou tudo Nossa Que triste, galera Mano Se o capítulo 4 De Pop Playtime For realmente isso Imagina Nossa Mano Do céu, cara Imagina como que seria o oficial Porque aqui foi feito por um fã Imagina se for Realmente oficial E for bem pior do que isso Nossa, cara Que triste, mano Vai ser muito perturbador O capítulo 4 De Pop Playtime, gente Pelo amor de Deus, galera Mas enfim, gente Eu consegui analisar E assistir ao mesmo tempo, tá, gente Que foi realmente melhor A única coisa que eu vou estar fazendo aqui É deixar na tela Aqui no caso Pra gente poder ver Como que era O protótipo, tá, gente Aqui, ó Na tela eu mostro ele Ele aqui com a cabeça Aqui no caso Com essas mãos aqui também, né No caso Que essas mãos Foi a mesma que foi pega Quando a Mommy Long Legs Foi morta, né No caso Caraca Mano, se o capítulo 4 For realmente isso Meu Deus, cara Olha o nível disso, cara Meu Deus, mano Mas enfim, galera Isso foi realmente Que a gente conseguiu descobrir Até o momento, né Das imagens Da imagem analisada, né No caso Do Huggy Wuggy E desse vídeo aqui De gameplay Também do capítulo 4 De Pop Playtime, tá, gente Mas realmente foi, tipo Nossa senhora Muito sensacional Mostrando como Que realmente seria O jogo oficial, né Se realmente fosse O jogo oficial Mas caraca, mano Mano, isso tá aumentando Muitas expectativas da gente, cara Vocês não têm ideia Mas enfim, galera Bom, esse foi o React E também pouco Nemerado comprando até aqui Desse capítulo 4 aqui De Pop Playtime Mas enfim, galera Esses foram os Vatamentos que eu queria Realmente falar aqui Pra vocês, tá, gente Da imagem vazada Da Mob Entertainment Que vazou na sua rede social Do Huggy Wuggy Em uma praia E a outra também Que foi no canal Do YouTube da Morte à Games TV Que posta só vídeos De Pop Playtime E que postou esse vídeo De gameplay Como que seria O capítulo 4 De Pop Playtime Que ainda está viralizando Pela internet toda Com mais de 1 milhão De visualizações Realmente eu queria Ter mais informações Mas infelizmente Quem é que tem mais informações É os dois canais Do YouTube brasileiro Que é o Corey E principalmente O Terrorizando Porque eles têm até O próprio zap zap Do criador Ou da criadora De Pop Playtime Eles são afiliados Então eles realmente Têm muitas informações Até informações demais Que eles não podem Até de vazar aí Nos canais deles Tá, gente Mas enfim Se tiver realmente Outras informações Vaza menos teorias É claro que eu vou trazer Um outro vídeo Uma continuação Desse vídeo, tá, gente E se você principalmente Tem mais informações Teorias Qualquer coisa Por favor Comenta aí embaixo Que será uma honra Responder vocês O mais rápido possível Mas enfim, galera Espero realmente Que vocês tenham gostado Desse vídeo E se você gostou É claro, né, gente Já deixa o like E inscreva-se no canal Ativa o sininho de notificação E se passa a menina Nenhum conteúdo que eu tô postando Aqui no meu canal no YouTube Eu posto vídeo De segunda a quinta Às 5h45 da tarde E eu faço live De sexta a domingo Às 3h da tarde, beleza? Então eu pego essas datas E os horários Que você não vai se impedir E tá bem, gente Comenta aí embaixo Que vocês acham no meu vídeo E principalmente Desses vazamentos Que eu trouxe aqui E se teve alguma coisa Que eu deixei de passar Por favor Comenta aí embaixo E tá bem, gente Compartilhe esse vídeo Pra qualquer pessoa Que você conheça Que vai ser ajudante Mais a mim E principalmente Pelo futuro canal E tá bem, gente No link na descrição Até mais Seja o canal Seja o parceiro Se inscreva no Discord E todas as coisas Link na descrição Bom, gente Já falei tudo E a gente se vê No próximo vídeo, tá, galera? Então até mais Falou E até a próxima Beijo, vem cá E eu fui E falou É nóis Tchau Tchau Tchau